O crescimento do Brasil está na escola. Para melhorar a educação em Cananeia, precisamos ofertar mais ensino profissionalizante e melhorar a valorização dos nossos educadores. Para o PR, educação é tudo. Devemos, sim, deixar o mundo melhor para os nossos filhos, mas também devemos deixar filhos melhores para o nosso mundo. A única maneira de formar pessoas melhores é através da educação. O PR já mostrou que na educação é possível fazer e fazer bem feito. Partido da República Partido da República